Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para a nossa live. Hoje nós vamos fazer um cookie de Natal maravilhoso, surpreendente. Não é mais um cookie, é o cookie, tá gente? De tão maravilhoso que ele é. Vamos fazer a receita aqui com vocês, vou mostrar pronto, é rápido, é fácil. Os ingredientes você encontra lá na Lupatine, as embalagens, tá certo? Uma delícia esse cookie, gente. Eu fiquei surpresa de ver como ele é tão gostoso, tá certo? Vamos entrando. Para você que vai entrando, vai mandando essa live através do aviãozinho. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Juliana Aleixo, eu sou culinarista da Mix e também da Selecta aqui no estado do Paraná. E hoje estamos aqui na Lupatine para trazer essa receita de cookie para você. Se você ainda não pensou em nada para um fácil venda interessante aí, para você que ainda não conseguiu tempo para fazer alguma coisa para arrumar um dinheirinho, vai nesse cookie que vai ser sucesso, certo? Vamos começar aqui. É rápido, tá gente? É bem fácil. E nós vamos começar usando aqui a batedeira, tá certo? Deixa eu pegar uma espátula rapidinho. Vamos entrando aí. pegar uma bacia mais larga para vocês verem melhor, tá certo? Eu vou estar usando aqui a manteiga, tem que ser manteiga mesmo para cookie, tá gente? Dá outro resultado. Manteiga. Vou colocar aqui açúcar mascavo, ok? Se você quiser usar só o açúcar branco, pode também, tá? Só que o cookie feito com açúcar mascavo ele fica com um sabor bem mais gostoso, tá? Açúcar branco e eu vou colocar aqui também 10 gramas da nossa essência para panetone da Mix, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Minha balança tá aqui, vou pesar, tá? 5, mais um pouquinho. Certinho. Vou usar aqui a minha raquete, tá certo? Para fazer essa massinha e vou amolecer essa manteiga para dar uma dissolvida nesse açúcar, tá? Só vai dar uma mexida, então eu tenho açúcar mascavo, açúcar refinado e manteiga, tá? E vou deixar ele dar uma mexida. E coloquei a essência de panetone, tá? Você encontra essa essência lá na lupatine para você fazer esse cookie aqui, tá certo? Vou deixar, é, fazer um creminho e começar a manteiga. Vou raspar um pouquinho esse bowl aqui e vou adicionar um ovo, tá gente? A receita desse cookie eu vou deixar aí no descritivo do vídeo para vocês. Como aqui nós já colocamos a essência de panetone, já sobe aquele super cheirinho gostoso, tá bom? Vou adicionar um ovo aqui e vou voltar a bater, tá? Para dissolver bem. Enquanto bate ali, vou aumentar a velocidade, eu vou aqui nessa bacia colocar frutas cristalizadas e pastas, tá? Ó, se você quiser só frutas ou só pastas, pode ser também. Eu tenho frutas, repasso, tá? Agora eu vou adicionar a farinha aqui nesse cookie, tá bom? E também bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio tá aqui e a minha farinha tá aqui, tá certo? E vamos misturar. Aqui, como eu disse para vocês, eu tenho frutas cristalizadas, uva passa. Ou se você quiser usar só uva passa ou só fruta cristalizada, também pode, tá? Aqui, ele faz um casamento perfeito e fica muito bom desse jeito, tá? Ó, vou misturar aqui, bem misturadinha a nossa massa. E vou acrescentar aqui nas nossas frutas e nas pastas, eu vou colocar gotinhas de chocolate, certo? Então, frutas, pastas e gotas de chocolate. Aqui eu tô usando o chocolate, tá? Será que tá? Essas gotinhas aqui, ó, que você encontra lá na lupatinha, tá certo? Essas gotinhas. Aqui já tá bem misturadinho. Eu vou pegar minha raquete e vou limpar aqui no meu bol, na minha bacia, onde estão as minhas gotas e as minhas frutas e as minhas passas, tá certo, gente? Ó, vou pegar o bol da minha batedeira e vou despejar aqui, olha a massinha, tá lá, tá? Ó, e vou unir tudo isso. Olha. Vamos misturando as frutas, as passas e as gotinhas de chocolate, tá? E aqui tá pronta a massa do nosso cookie. O que eu vou fazer? Eu vou colocar num saquinho plástico e vou levar pra geladeira. Quando ela estiver bem geladinha, eu vou fazer bolinhas, tá? Então, aqui a nossa massa ainda tá molinha. Na geladeira ela vai endurecer porque tem manteiga, tá? Essa parte tá ok. Vamos voltar com a massa da geladeira. Eu vou colocar aqui uma luva pra gente fazer as bolinhas, tá certo? E aqui eu tenho uma massa gelada, que já descansou em geladeira. Vocês vão poder ver a cor da massa, tá diferente da que eu já fiz. Olha que diferença de cor. Esse açúcar mascado é bem mais escuro do que este, tá? Isso não vai interferir na sua receita, tá? Tem açúcar que é mais escuro e uns mais clarinhos também. Eu vou pegar aqui a minha balancinha, ó. Vocês estão vendo a minha balancinha? Eu vou pesar aqui bolinhas de 25 gramas pra fazer o nosso cookie, tá certo? Ó. Aqui deu mais. Ó. Bolinhas assim, de 25 gramas. Fazer o bombolear, ó. E vou colocar na minha assadeira, tá certo? Vou pesando de 25 e 25 gramas. Esse cookie é delicioso. Muito gostoso. Ele fica bem macio e crocante ao mesmo tempo. Ele fica crocante por fora e macio por dentro, tá? Esse é o efeito do bicarbonato, tá gente? Ele tende a deixar macio as preparações. Ó. Vou fazendo as bolinhas desse jeito. Aqui passou. 25. Vamos pesar bolinha por bolinha pra padronizar, tá certo? Quando a gente pesa, você fica sabendo exatamente quantas unidades vai dar a sua receita, quanto vai render a sua receita. E pra vender, pra você pôr numa latinha ou numa caixinha, o ideal é que todos estejam do mesmo tamanho, tá? Então vamos boleando e colocando aqui na assadeira, tá certo? Ó, essa massa tá geladinha, é mais fácil de trabalhar. Ó. Vou fazer um monte de bolinha. Fiz as bolinhas, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir em uma assadeira aberta, assim, e vou congelar, tá? Vou deixar ela um tempo no freezer antes de eu assar. Por que que eu faço isso? Pra ela não espalhar, tá certo? Como ela é uma base de manteiga, se a manteiga estiver em temperatura ambiente, no forno ela vai espalhar o seu cookie, tá? Então você vai fazer as bolinhas todas do mesmo tamanho. Isso também vai ajudar no processo de assar dos seus cookies, que todos vão assar ao mesmo tempo, tá? Por isso que a gente tem que ter um peso, porque aquele tempo vai assar por igual todos os seus cookies. Então eu vou levar pro meu freezer as minhas bolinhas já feitas, e quando elas estiverem bem firmes, que você coloque o seu dedo e vê que ela tá bem dura, né, por conta da ação da manteiga, aí que você vai levar pro forno. Isso vai fazer com que seu cookie fique redondinho, tá? E ele, na hora que ele for pro forno, ele vai abrir um pouquinho só. Se você levar em temperatura ambiente, ele vai espalhar igual um ovo frito, tá? Por isso que a gente leva pro freezer, pra manter aquele redondinho, altinho do cookie. Esse é um segredo bem interessante, que a gente usa na grande maioria de cookies, tá, gente? É feito dessa forma pra dar aquele formato. Quando você vê um cookie muito espalhado, muito derramado, assim, abertão, é porque não foi respeitado esse processo de gelar bem antes de assar. Porque quando ele entra no forno, até a manteiga perceber que ela vai assar, ela assa e não deu tempo dela desfazer ainda, tá? Essa é a grande sacada do negócio. Vou tirar minha louca, porque eu já bolei todos aqui, tá? Uma receita dessa, vamos contar aqui, tá? Eu comi um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, de um, de dois, três, quatro, cinco, vinte e seis. Vinte e sete cookies aproximadamente dá essa receita, tá? Então aqui eu vou espalhar esses cookies e vou levar assim no meu freezer até que eles estejam bem durinhos, tá? Vou deixar um espaço aqui entre eles de mais ou menos quatro centímetros, porque ele abre um pouquinho, né? Bem pouquinho, porque ele vai estar congelado. Deixo eles espaçados assim, pra quando eles assarem, eles não colarem um no outro, tá? Então dessa forma aqui, aqui eu tenho uma folha de teflon, pode ser um papel manteiga, tranquilamente. Eu levo pro freezer e deixo ele firmar bem, tá? E se você quiser fazer pra congelar, pode fazer tranquilamente. Ou amassa no saquinho completa, como tá essa daqui. Congelar é dessa forma. Ou você pode congelar em bolinhas já no formato, tá? Chegou uma visita, ou você quer fazer pra você comer, tira do freezer, direto já na assadeira, e leva a assar, tá certo, gente? E aí você vai ter um perfume aí na sua casa, indescritível, tá? Fica muito perfumado. Eu vou pegar aqui pra vocês verem o resultado dos nossos cookies aqui. E já vou falar pra gente fazer o nosso print, porque eu vou colocar numa lata pra vocês verem uma ideia de presente ou de venda aí pra vocês, tá certo? Então vamos fazer o nosso print primeiro. Vamos colocar aqui umas... uns raminhos de Natal, né? Pra fazer o nosso print. E vou mostrar a embalagem de presente ideal aí pra vocês. Com certeza na Lalu Patini vocês vão encontrar várias ideias, tá bom? Olha lá! Certo? Vamos lá fazer a nossa embalagem de presente que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então aqui eu tenho os cookies que eu assei, estão assadinhos. Eu vou pegar aqui uma lata. Gente, pode ser caixinha, pode ser várias coisas. Dentro dessa lata eu coloquei um papel seda. Pode ser um papel manteiga também, tá? Olha lá! Da cor que você quiser, tá? E eu vou pegar os meus cookies e vou colocando dentro dessa latinha aqui, tá? Essa aqui é uma lata da Cromos, tá, gente? Mas lá no Lalu Patini tem muita ideia de embalagem. Pode ser até um saquinho com um cetim e a sua etiqueta adesiva vai ficar maravilhoso, tá? Olha lá! Coloquei até uma certa altura, porque a tampa, né? Pega espaço também. Olha os cookies dentro da lata. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu peguei aqui uma fita marrom. E peguei uma fita dourada, tá? Então eu vou fazer assim. Eu vou colocar a dourada primeiro. A marrom depois. Por cima. E vou fechar a latinha. Dessa forma aqui, tá? Deixa eu pôr pra cá pra eu não confundir. E a fita tá presa, estão vendo? Ó, prende assim, tá? A fita tá presa aqui na tampa, certo? Aí eu viro. Vou virar pra mim pra eu amarrar, tá, gente? Pra dar um laço. Eu vou dar um laço dessa fita com a fita marrom e dourada. Claro que a lata, as fitas, fica de acordo com o teu gosto, com a tua escolha aí, tá certo, gente? Caixa, o que você quiser. Saquinho de celofane com um laço bem bonito de cetim com a sua etiqueta, ótimo também, tá bom? Ó, deixa eu arrumar bem certinho pro laço ficar legal, porque uma das fitas aqui, ela é a aramada, tá? E a outra é de cetim normal. Mas, aí fica a seu critério pra você fazer com o que você tem aí. Essas fitas douradas, falar pra vocês que eu comprei tantas no Natal, há muito tempo atrás, faz muitos anos que eu tenho essas fitas aqui guardadas em caixa, tá? Eu comprei tantas, gente, que eu tô usando até hoje, que eu comprei demais na época. Porque não estraga, né? Se a guarda bem guardadinha numa caixinha, tem bastante sempre. Ó, aí eu vou usar essa parte aramada aqui pra ficar bonita no meu marrom. Então, puxo as perninhas delas pra baixo das duas fitas. Deixa eu virar a cabrinha aqui pra não pegar a emenda da lata. Isso é importante, a emenda da lata tem que ficar pra trás. E aqui eu tenho o laço na minha lata, tá vendo? Agora eu vou pôr um adesivo de Natal da minha marca. E você põe da sua marca aí, tá certo? Deixa eu pegar aqui a minha tesoura. Já vou mostrar pra vocês, tá? Cortar um excesso, né, da fita. Olha lá, gente, como que fica a lata, tá? Quando você põe o laço na tampa, desse jeito. Agora eu vou pegar aqui, deixa eu pôr aqui pra ficar mais alto. Eu vou pegar e vou juntar essas duas pontas. E vou colar aqui o meu adesivo de Natal. Olha lá. Aqui já fica um lacre aí pra sua lata, tá certo? Olha lá, gente. A nossa lata. Eu colei torto, né? Chocolate, não, tá bom assim. Olha lá como ficou a nossa lata, com o laço em cima. Recheada com nossos cookies de Natal. Olha lá. Que fica uma delícia. Vou cortar o no meio aqui pra vocês verem, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Olha lá, gente. Super macio. Olha dentro desse cookie, ó. Ele fica delicioso. Muito, muito bom e cheiroso. Ai, um perfume maravilhoso. Gostaram, gente? Ó. Cinco minutinhos eu vou deixar a receita desse cookie aí pra vocês. Os ingredientes, a gota, a essência você encontrar na Lopatine. As embalagens pra você fazer pra sua família, melhor pra você presentear ou pra você vender. Você encontra lá na Lopatine também, tá certo? Eu acho essas latas bem legais, mas em caixinhas também fica bem legal. Tem bastante caixa daquele acetato da Galvanotec, que tem umas lindas também. Então, você já pega e meio que usa a sua imaginação pra você fazer com quantidades. Eu acredito que pra você vender e presentear pelo menos seis unidades seria o ideal, tá certo? E nós vimos que a nossa receita dá 27. Então, só nessa receita aqui, se você fizer porções de seis, você já consegue presentear ou vender pra algumas pessoas. Aí vai aumentando a receita conforme você for precisando. E você pode fazer já hoje e amanhã e deixar pra assar na véspera de Natal também, se for o caso. Ou, se você quiser manter no seu freezer por 45 dias, ele vai ficar perfeito só pra você tirar pra assar, tá certo? A gente consegue esse efeito por conta de ser uma base amanteigada. A manteiga dá essa estrutura e essa validade pra gente sem alterar sabor e textura, tá certo? Vou deixar a receita desse cookie pra vocês. Se você fizer, marque aí a Lopatine, tá bom? E tira uma foto bem bonita que a gente vai gostar de ver você fazendo o que você aprende aqui nas nossas lives, tá certo? Hoje é a nossa última live do ano aqui na Lopatine e volto em janeiro já com a nossa Páscoa, tá bom? E eu aguardo vocês, gente. Muito obrigada por vocês terem participado dessa live. Qualquer dúvida que você tiver, entra no meu perfil JuAleixoOficial e me manda pergunta se de repente você ficou com alguma dúvida. Eu tô lá pra te atender, tá bom? Tchau, gente. Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo. Tudo de bom. E janeiro eu espero vocês aqui, tá bom? Tchau. Deixa eu tirar aqui.